Espiritismo Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte que clareia toda a vida e ilumina além da morte é uma fonte generosa de compreensão compassiva derramando em toda parte o conforto da água viva é o templo da caridade onde a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria é árvore verde e farta nos caminhos da esperança toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança é a claridade bendita do bem que aniquila o mal é o chamamento sublime da vida espiritual se buscas o espiritismo norteia-te em sua luz o espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus meus queridos amigos, com essa poesia do espírito Casimiro Cunha trazida à terra pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier queremos prestar homenagem a Deus a essa doutrina tão consoladora aos espíritos amigos que nos permitiram o conhecimento dessa revelação e a todos vocês que comparecem nesta semana espírita da cidade de Piracanjuba, aqui em Goiás primeira vez que estou falando nessa terra tão querida foi muito bem acolhido quero agradecer aqui a nossa irmã divina e eu descobri porque ela tem esse nome porque a mão dela é divina faz um bolo, um biscoitinho de queijo que é realmente de fazer a gente ficar muito feliz por estar encarnado ainda e poder ter essas alegrias agradecer ao nosso querido Orcine pelo convite ao Marcílio por todo o apoio aqui na montagem do Data Show do notebook, da filmadora depois de um coral tão belo, né? o Vozes da Terra da cidade de Goiânia fica muito difícil a gente falar porque por mim passaria a noite escutando músicas tão belas essas harmonias tão agradáveis aos nossos ouvidos mas nós somos convidados para falar sobre tragédias coletivas então vamos pedir a Jesus o Mestre amoroso e bom o Espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia para que Ele nos abençoe nos ilumine, nos ampare e nos mantenha sob a sua paz há pelo menos uns oito lugares aqui na frente pessoal, quiserem entrar aqui tem pelo menos oito, dois onze lugares aqui na frente quiserem entrar para escutar um pouco melhor, talvez tem mais calor humano aqui também aqui dentro, né? não tem mais aqueles que podem matar o corpo mas que não podem matar a alma teme antes aqueles que podem precipitar o corpo e o espírito na geena não se vendem dois passarinhos por um asse pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus não tem mais, pois porque valeis mais do que muitos pássaros disse-nos Jesus nesta noite, meus amigos, nós vamos analisar estas expiações coletivas estes desencarnes em massa que assistimos sempre nos noticiários ainda choramos as vítimas do terremoto no Japão agora, dia onze de setembro completamos dez anos do atentado às Torres Gêmeas na cidade de Nova Iorque nos Estados Unidos da América há bem pouco tempo choramos as vítimas e os transtornos para a família na região serrana do Rio de Janeiro em toda parte muito sofrimento e muitos dizem Nazareno é o fim do mundo e os espíritos do Senhor nas mensagens organizadas e separadas por Allan Kardec vão nos dizer que em verdade está lá no livro A Gênese está também numa comunicação sonambúlica no livro Obras Póstumas que na verdade estes fenômenos sempre existiram e vão continuar existindo enquanto a Terra é um planeta ainda muito jovem um planeta ainda que está acomodando as suas diversas placas tectônicas que dançam em cima de um monte de ferro e níquel de ferro e níquel liquefeito no interior do planeta é natural que no embate entre as placas promovam-se grandes temores de terra erupções vulcânicas essas grandes ondas e essas grandes ondas gerem tsunamis maremotos provocando desastres como nós temos visto mas que sempre existiram pelo contrário a tendência é que elas vão diminuindo cada vez mais à medida que elas se acomodem então o nosso planeta desde o seu surgimento como estima a ciência há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás sempre padeceu por muitas revoluções já houve na Terra cinco extinções em massa onde mais de 70% das espécies viventes padeceram a mais recente a destruição dos dinossauros que se estima há cerca de 65 milhões de anos atrás mas até bem pouco tempo há 12 mil anos nós tivemos uma era glacial a era do gelo em que a raça humana já povoava a Terra e que enfrentou muitas dificuldades também então vejam que é realmente um mundo ainda muito jovem e que esses fenômenos são naturais não são propriamente castigos da divindade e nós na noite de hoje vamos estudar o porquê então essa palestra não se destina a consolar os familiares não, não é este o objetivo nós temos uma outra exposição com o título Perda de Pessoas Amadas em que analisamos a questão hoje nós vamos tentar entender o porquê disso acontecer e porquê que Deus permite que esses cataclismos que essas grandes tragédias atinjam a humanidade e o filósofo Epicuro certa vez pronunciou ou Deus quer abolir o mal e não pode ou ele pode mas não quer ou ele não pode acabar com o mal e também não quer são três hipóteses ora se ele quer mas não pode Deus não é onipotente ele não é plenipotente e se ele pode mas não quer Deus seria cruel ora mas se Deus tanto pode quanto quer abolir o mal porquê que existe tanto sofrimento na terra e naquela época na Grécia Antiga de fato nós não tínhamos explicações suficientes para entender estes fenômenos que nos assustam a todos eu acho que foi a divina não, não foi a divina outra trabalhadora diz Nazareno eu quero entender porquê que acontecem essas coisas a gente estuda a gente lê nos livros mas a gente quer precisa compreender mais é como se faltasse alguma explicação maior então vamos analisar então o primeiro ponto é quem somos nós? nós somos espíritos imortais filhos do altíssimo todos nós como nos diz o salmo 82 versículo 6 então nós somos indestrutíveis e o meu expositor do Paraná Cosimassi ele diz em suas palestras que nós somos que nem o super homem o super homem e eu quando escutei aquilo fiquei muito feliz porque eu sempre desejei ser como homem de aço quando eu era pequenino aliás, continuo pequenino queria muito ter aqueles super poderes voar ser indestrutível a visão de Raul X para brechar as meninas então ele vai nos dizer que todos nós somos super homens super moças nós somos indestrutíveis e não existe a tal da criptonita para nós então nosso espírito é imortal e apenas nós usamos roupas que nós chamamos corpos e que assim como nós mudamos de roupa Deus nos dará quantos corpos forem necessários no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito que Deus não está preocupado com o uniforme dos seus soldados não o general não está preocupado com o uniforme mas sim com a interesa da sua tropa então o corpo nada mais é que uma roupa e meu reino não é deste mundo nos ensina Jesus então vamos compreender também isso o Espiritismo vai explicar o que eu não compreendi eu fui ateu durante 12 anos precisei da amiga depressão de uma quebra financeira para despertar daquele orgulho daquela vaidade intelectual muito grande a cegueira e aí graças a amiga dor não é porque Chico dizia que Jesus é o bom pastor e é verdade mas o bom pastor meus amigos não é aquele que passa a mão nas ovelhas não é o que conduz o rebanho com segurança então o bom pastor ele tem que ter um cajado aquela vara não é que ele usa para puxar a ovelha teimosa e tem também um cachorro feroz que ele lança no encalço daquela ovelha que ameaça desgarrar-se e cair no desfiladeiro então muitas vezes nós somos trazidos pelos dentes da amiga dor do cachorro a gente vem esperneando vem reclamando mas ele nos salva a existência então o espiritismo é muito claro em nos explicar que a terra neste estágio evolutivo em que ela se encontra ela ainda é uma habitação de espíritos imperfeitos de espíritos ainda atrasados recém saídos da animalidade onde predomina a natureza animal sobre a natureza espiritual neste estágio então é natural que ainda tenhamos aqui neste mundo provas ou seja testes avaliações para ver quais aqueles que já estão um pouquinho melhor quais aqueles como nos diz Jesus bem-aventurados os brandos e pacíficos porque eles herdaram a terra mostrando que o planeta não será destruído de imediato os astrônomos falam que daqui a 5 bilhões de anos sim o sol vai se tornar uma gigante vermelha vai se expandir engolfando as órbitas de mercúrio de vênus da terra chegando até marte provocando a grande destruição mas será daqui a 5 bilhões de anos e tem gente que quando escuta isso pergunta meu Deus será que vai dar tempo aquelas aquelas moçóilas aquelas senhoras que ainda não casaram que estão encalhadas será que eu ainda consigo casar daqui pra lá pessoal daqui pra lá nós já seremos espíritos puros ou espíritos muito superiores não vai ter nenhum problema conosco então nós sabemos que a terra é um mundo de provas de testes de avaliações e é também um mundo de expiação quem sabe o que significa a palavra expiação eu queria escutar a opinião de vocês expiação você vive repetindo que aqui é um monte de provas expiações o que é expiação estou falando com os encarnados vamos lá Sandra Borba a presidente da federação do Rio Grande do Norte que aliás estará conosco no congresso espírita da federação do distrito federal em abril de 2012 ela vai nos dizer que espírita come muito porque aqui é um mundo de provas e expiações então quando termina a palestra quando tem lanche é o caso de hoje então aguentem firme aquele que perseverar até o fim será salvo pelo menos da fome ela diz que o espírita chega na mesa olha os docinhos olha aqueles bolinhos aqueles biscoitinhos de queijo e aí o espírita espia e prova espia mais um pouquinho prova mais um pedaço é um mundo de provas e de expiações é brincadeira não é pessoal essa expiação é com S é de expiar de olhar mas o que nós estamos falando é expiação com X quem sabe o que significa expiação com X segundo o dicionário expiação significa cumprimento de pena como se a gente estivesse num presídio cumprindo uma sentença judicial significa também purificação ou depuração que seriam os significados mais adequados para nós mas vejam que muitos espíritos comparam a terra a um presídio está lá no evangelho escundo o espiritismo no capítulo sobre a perda de entes queridos entre aspas perda não é nós não perdemos perdemos coisas nós não perdemos pessoas os espíritos vão dizer que nós deveríamos ficar felizes porque eles já não precisam ficar tanto tempo neste mundo de sofrimento neste presídio Nazareno como é que isso aqui é um presídio realmente não dá para acreditar é porque é o presídio de Deus pessoal é um presídio diferente é um presídio que tem praias como as praias lá do meu querido Ceará e de todo o planeta que tem sorriso de crianças que tem amor de mães que tem flores que tem passarinhos que tem esse sol que tem tantas coisas belas no planeta os amigos não parece um presídio porque a gente conhece o presídio no Brasil infelizmente são universidades do crime não são reformatórios e alguns espíritos vão dizer que a terra não é só um presídio ela é também um hospital estamos aqui para sermos tratados aqueles que não estamos doentes do corpo estamos doentes da alma do orgulho do egoísmo da indiferença da inveja da calúnia da missão da cobiça e de tantos outros problemas Bezerra de Menezes dizia que o planeta é semelhante a uma oficina estamos aqui todos para sermos consertados é também uma oficina de trabalho é também um templo é também um lar mas alguns espíritos vão dizer Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno uma das cinco obras básicas leitura e estudo obrigatório para nós Kardec é a base fundamental que a terra já é uma espécie de purgatório então não precisa ficar com medo de ir para o umbral não porque aqui já é uma região umbralina tem gente aqui na terra sofrendo escravizados pela droga por exemplo pelo crack pelo oxi pela cocaína pela heroína ou então vítimas das suas paixões inferiores da sua inveja elas já estão vivendo no umbral aqui na terra encarnados mesmo enquanto que outros a gente vê não é? adivinam com aquele sorriso maravilhoso aquela simpatia elas já vivem em outras esferas de nosso lá para cima porque onde é que estão escritas as leis de Deus? na consciência respondem os espíritos Allan Kardec na questão 621 então Papa João Paulo II este homem iluminado também da igreja católica diz certa vez que céu e inferno não são localizações geográficas mas sim estados de consciência então a consciência em paz a gente vive feliz onde quer que estejamos e uma consciência de culpa de remorso aflita ansiosa depressiva a gente sofre não importa onde esteja pode estar no hotel cinco estrelas mas estaremos sofrendo então é um mundo de expiação e de provas então já compreendemos o que? primeiro que somos imortais indestrutíveis que passamos aqui então por essas expiações que são justamente uma lei perfeita não é Deus que nos castiga de Valdo Franco no seminário estudando a depressão ele exclama como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade Deus não pune Deus não castiga Deus ama nos ama tanto que nos deu o livre-arbítrio e aí por causa desse livre-arbítrio nós damos cabeçadas mas as leis perfeitas de Deus nos colocam de volta sempre no bom caminho porque jamais qualquer um de nós ninguém está fora das mãos de Deus então nós vamos compreendendo isso e se não encontramos o efeito dos nossos problemas a causa aliás porque todo efeito tem uma causa Allan Kardec no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo vai perguntar que se não encontramos o efeito nesta vida as causas atuais as aflições estas causas se encontram em vidas anteriores porque Deus sendo perfeito soberanamente justo e bom como afirmam os espíritos nada acontece por acaso que nós não passamos aqui na terra por nada que não esteja programado ou pelo menos que não seja útil para nossa elevação espiritual ah Nazarene não fizeram uma cumba para mim olha só vai pegar o trabalho de magia se você tiver alguma coisa a acertar com as leis divinas a lei de causa e efeito se não não pega agora a pessoa atrai nós atraímos diz a série a vida no mundo espiritual do espírito André Luiz que ficou grafada por Chico que nós atraímos as experiências que precisamos passar para a nossa evolução então a pessoa está lá no carro cinco no carro capota morre quatro ele não morre porque não era a hora dele então existe também uma programação Allan Kardec pergunta nas questões 258 e seguintes de O Livro dos Espíritos e eles nos dizem ele pergunta se os espíritos antes de reencarnar se eles antevêm se eles têm uma noção das provas que irão experimentar aqui na Terra do principal gênero de provas e os espíritos superiores dizem que sim e que nisto lhes consiste o livre-arbítrio as questões seguintes eles desdobram isso no livro Missionários da Luz nós vamos ver também essa questão da programação reencarnatória então até o que nós surge de doença de problema se nós não provocamos pelos nossos excessos se não é causa atual das aflições e surge em determinado momento aquilo muitas vezes nós programamos aceitamos passar aqui na Terra porque a doença funciona ensina André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu que o corpo físico é como se fosse um carvão milagroso ensina Clarencio e as doenças são como drenos energéticos promovendo a saúde do espírito e não do corpo o corpo doente muitas vezes já é o tratamento para o espírito que é o nosso perispírito o nosso modelo organizador biológico o corpo espiritual corpo incorruptível como ensinava Paulo ele as vezes está com desarmonias com problemas com remorsos com máculas e aí ele transfere para o corpo físico e aí adoecemos e a doença então é uma benção em nossa vida Chico dizia que o mal na verdade é o bem e que apenas a gente não reconhece a princípio então tudo que nos acontece é para o nosso bem tudo tudo que nos acontece é para o nosso bem agora cabe a nós escolhermos o melhor caminho evitar o suicídio seja direto ceifando a própria vida e levando aquela sequela para a vida espiritual reencarnando com as sequelas o suicídio indireto como André Luiz chega no mundo espiritual sofrendo muito porque porque abusou dos alcoólicos abusou do cigarro do excesso de comida contraiu sífilis em relacionamentos fora do casamento aliás contagiou sua secretária trabalhava em sua casa com a sífilis e ela se torna cega chega com a oculosão intestinal um tipo de câncer e desencarna os dados foram alterados para preservar a identidade da família mas nós podemos chegar como suicidas indiretos também então se nós não tomarmos esse caminho tudo que nos acontece é sempre para o nosso bem então vejam a importância desse dessas leis que Jesus nos falou e até na questão do suicídio também a reencarnação com a lesão promove a recuperação do corpo espiritual e por isso Jesus nos disse se teu olho é motivo de escândalo arranca-o e lança-o para longe de ti porque é preferível entrar na vida ou seja reencarnar sem o olho do que ter o teu corpo e teu espírito condenados se tua mão é motivo de escândalo arranca e lança para longe de ti porque é preferível entrar na vida ou seja reencarnar sem a mão do que ter o teu corpo e teu espírito condenados então as lesões físicas na verdade são reorganizações do perispírito promovendo o restabelecimento da verdadeira saúde e a vida nada mais é do que um minuto diante da eternidade dos séculos então Jesus nos fala que existe essa lei de causa e efeito que Allan Kardec nos falou quando ele nos diz quem com ferro fere com ferro será ferido em bainha tua espada Pedro porque quem fizer perecer pela espada pela espada perecerá a cada um segundo suas obras na epístola de Tiago está lá também que a fé sem obras é morta e no apocalipse em três versículos vamos encontrar a passagem que cada um será julgado conforme as suas obras o seu trabalho em favor do próximo em favor de si mesmo da sua auto-regeneração do seu auto-aperfeiçoamento do seu esclarecimento e sobretudo em favor do seu semelhante então nós somos responsáveis Deus nos dá o livre-arbítrio mas nós fazemos bobagens Nazaré então quer dizer que existe esse negócio de karma não karma não é uma palavra espírita Allan Kardec jamais a utilizou na codificação ensina de Valdo Pereira Franco no seminário Plenitude ele sempre preferiu dizer lei de causa e de efeito mostrando que o nosso karma é dinâmico ou seja o bem que nós fazemos hoje modifica a nossa programação kármica como o próprio Cristo nos asseverou porque muito amou seus pecados foram perdoados o filho do homem tem o poder de perdoar os pecados perdoai para que Deus os perdoe dizendo que nós perdoando os nossos irmãos seremos também perdoados e na epístola de Pedro está lá meus irmãos amar intensamente porque a caridade cobre a multidão de pecados então o espírito humano é por Chico Xavier diz de que quando os bons espíritos nos encontram trabalhando no bem frequentando e trabalhando na semana espírita de Piracanjuba eles prorrogam as nossas provas concedem-nos moratórias aliviam-nos a carga do sofrimento que muitas vezes estava programado para aquela época então o trabalho no bem é nossa proteção no livro dos médios no capítulo 23 nós vamos ver que existe talvez a única maneira de afastar os maus espíritos quem sabe que a única a melhor maneira de afastar os maus espíritos segundo o livro dos médios não é a prece uma alma se salvou a prática do bem porque através da prática do bem nós atraímos a presença dos espíritos superiores e somente eles é que conseguem afastar os maus espíritos então quando a gente vai fazer um trabalho no bem visitar a casa espírita estudar construir esse templo interior ajudar os necessitados ajudar os enfermos os aflitos as crianças os órfãos os alcoólicos os dependentes químicos nós somos acompanhados por entidades muito nobres que nos mantém a elevação Chico dizia que chegava nos hospitais nos manicômios na condição de necessitado e saia de lá muito melhor do que quando chegava então o bem é a nossa proteção é a nossa redenção e é por isso que no espiritismo se diz fora da caridade não há salvação então vejam como são leis simples e a lei de Jesus é a lei do amor é bem fácil mas como nós não cumprimos essa lei de amor nós sofremos vocês sabem o que estão fazendo aqui na terra quem sabe o que você está fazendo aqui na terra vocês sabem o que estão fazendo aqui na terra quem pode me ajudar vamos lá participem plantando bons frutos para que mais que nós estamos aqui no planeta além de semear e colher para evoluirmos o que mais bom eu participei de um estudo do evangelho em pequenos grupos em Fortaleza eu já tinha lido as obras de Kardec foi muito bom e eu comecei a frequentar a casa espírita e aí quando o monitor José Carlos perguntou Nazareno você sabe o que você está fazendo aqui na terra e eu enchi o peito não é vaidoso como ainda sou e falei nós estamos aqui para nos auto aperfeiçoar nós estamos aqui sofrendo porque aqui ainda é um mundo de provas e expiações mas que em breve passará para um mundo de regeneração onde não haverá quase sofrimento nós estamos aqui colhendo débitos do passado compromissos sofrendo as consequências de nossas ações anteriores nós estamos aqui em missão e falei falei achando que estava abafando ele olhou e disse meu filho não é nada disso eu disse mas como quem foi a maior autoridade espiritual a pisar no solo da terra Jesus de Nazaré eu falei e qual foi o mandamento que nos deixou que contém toda a lei todas as escrituras todos os profetas estão contidos nesse único mandamento amar a Deus sobre todas as coisas de toda tua alma de todo teu entendimento de todo teu espírito e amar ao próximo como a si mesmo então nós estamos aqui para que? aprendermos a amar nós todos estamos sofrendo porque não aprendemos a amar ainda nós todos estamos resgatando débitos do passado porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado e só amando vamos evoluir porque já somos desenvolvidos intelectualmente mas o coração ainda está atrofiado então a lei dele é a lei de amor mas então existe a lei de causa e efeito para nos colocar de volta ao bom caminho e existem então essas expiações coletivas mas quem somos nós? nós somos espíritos Nazareno também você falou mas será que nós somos espíritos bons? o que vocês acham? somos espíritos terríveis na maioria de nós num mundo de expiação em prova num presídio você vai achar gente boa? só os missionários que vem aqui de vez em quando a serviço de Jesus mas quem está aqui tem culpa no cartório então quem somos nós? nós somos aqueles mesmos homens que viveram aqui mesmo na terra em outros mundos promovendo guerras basta olhar a nossa história da civilização vamos ver que passamos milênios promovendo guerras invadindo as cidades vizinhas roubando as coisas saqueando queimando as casas estuprando as mulheres furtando as crianças e vendendo-as como escravos mas se ele dá um livrinho desse pra ele dá esse livrinho pra ele pega um pra mim não pra ele pra ele isso de lembrança e traz um desse lado de fora pra mim por favor então nós não somos nenhum anjinho não guerras inquisição 500 anos de inquisição cruzadas de maledicência de denúncia de tortura queimando queimando as pessoas queimando as pessoas em praça pública queimando os médiuns vocês conseguem ver coisas boas muito poucas não é? guerreiros sanguinários então meus amigos precisamos compreender que nós temos apenas um verniz apenas uma máscara uma capa de civilização mas que somos ainda espíritos atrasados então humildade não é se vestir todo atrapalhadinho não Alberto Almeida um exposto muito querido do Pará que também estará conosco no congresso da FEDEF em abril de 2012 em Brasília ele vai nos dizer que ele é médico e psicoterapeuta se a pessoa chega no seu escritório consultório toda amarrotada com o cabelo desgrenhado ele pensa olha essa pessoa não está bem porque vestir-se adequadamente é um sinal de equilíbrio não é? então o reino de Deus não vem com a aparência exterior há homens simples há homens de de chinelas de bermudas de camisa por fora de barbas longas eu conheço em Fortaleza lá na Academia Cearense de Letras mas o orgulho nas estrelas materialistas ateus muito deles ainda então não é a roupa que demonstra humildade não vamos ver que humildade é identificar que somos espíritos ainda imperfeitos e que temos todo um passado de compromissos para reparar para resgatar então nós compreender isso é muito importante vejo que a roupa por exemplo Chico Xavier como é que se vestia? de paletó e gravata Allan Kardec também as fotos que nós temos dele os retratos não tinha foto naquela época retratos vamos ver Bezerra de Menezes também sempre vestindo-se adequadamente Euripedes Bassanufo sempre de terno de casemira sapatos bem polidos e as moças da cidade doidas para casar e ele dizia que não queridas eu já estou casado com a dama pobreza então vestir-se adequadamente é um sinal de equilíbrio não é humildade não é isso não humildade é reconhecermos que somos espíritos imperfeitos e que temos um passado muito grande de compromissos um dia eu estava me queixando de depressão eu descobri que desde criança eu tenho um transtorno afetivo bipolar e um dia eu fui conversar com um amigo muito querido e ele um médium de uma faculdade muito ostensiva ele diz Nazareno você não deveria se queixar não da sua depressão leve porque eu estou vendo aqui uma de suas vidas anteriores vejo você vestido a romana de vermelho meu filho você foi um pretor naquela época e você lavrou sentenças iníquas condenou pessoas a morte a torturas a perseguições dividiu famílias os espíritos estão me dizendo aqui que você só não está hoje internado no hospital psiquiátrico porque você já começou começou o trabalho no bem então veja a gente reclamando né que estava romântico porque eu vi que esses poetas esses pintores compositores literatos muitos gênios da humanidade na verdade não eram depressivos mas naquele tempo ninguém chamava com esse nome dizia que era romântico então eu não entro mais em depressão eu entro em reflexão então eu fico romântico de vez em quando né pena que está fora da moda ficar romântico mas é a minha expiação que eu aceito e Chico dizia que 50% da cura chama-se aceitação e que os outros 50% vem com o tempo então veja que coisa curiosa então não somos lá pelo menos eu não sou nada de bom meus amigos temos muitos compromissos e muitas vezes esta lei de causa e efeito se a gente não trabalha no bem para cobrir a multidão de pecados ela vem inexorável e vem a gente colher aquilo mesmo que semeou porque de Deus não se zomba como ensina Paulo em Gálatas tudo que o homem semear certamente colherá então existe uma lei de causa e efeito então Allan Kardec preocupado com essa questão das expiações coletivas né dessa grande quantidade de pessoas sofrendo ao mesmo tempo ele vai fazer uma pergunta isso não está na obra básica está no livro publicado após a sua morte obras póstumas na coletânea de estudos que ele estava fazendo e seus amigos sua esposa autorizaram a publicação e ele vai perguntar ao espírito Clélia de Plantier vocês me perguntam perdoem o francês porque é do Ceará e aí ele vai perguntar sobre as expiações expiações coletivas que ele entende a justiça divina se operando em uma pessoa mas às vezes em bloco né como é que nós podemos entender várias pessoas morrendo num terremoto num desastre de avião numa enchente por que aquelas pessoas estavam ali então o espírito Clélia de Plantier vai dizer que o homem pode ser visto sobre três aspectos principais três dimensões nós podemos nos comprometer diante da lei divina conosco mesmo abusando do corpo não é e provocando doenças sequelas compromissos espirituais nós também podemos contrair débitos em família uma mesma família contraindo débitos diante das leis de amor ou mesmo toda uma nação um povoado pode se comprometer diante das leis de Deus então por exemplo no Brasil se nós deixarmos legalizarem o aborto nós teremos a culpa de sermos também considerados abortistas Nazareno mas eu não fiz nada vim aqui para o centro do espírito tomei o passo não está bom não o que é que diz a questão 642 de livro dos espíritos Allan Kardec pergunta bastará o homem não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura o que é que os espíritos dizem não porque se somos responsáveis pelo mal que praticamos somos também responsáveis pelo mal que surge da nossa omissão no bem se a gente podia fazer o bem e não fez e dali surgiu o mal nós somos corresponsáveis então por exemplo Portugal que legalizou recentemente estão apavorados o número de abortos triplicou uma verdadeira chacina matamos meus amigos todos os anos 50 milhões de crianças ainda no ventre de suas mãezinhas mais do que as duas grandes guerras mundiais matavam por ano e queremos não colher tempestade então essa lei de causa e efeito se opera às vezes individualmente às vezes a família toda responde juntas às vezes uma nação adquire um karma coletivo como nós temos aqui no Brasil a escravidão e a guerra do Paraguai que também são carmas de Portugal e aí vamos compreendendo que então temos resgates que acontecem coletivamente e José Raul Teixeira vai narrar em uma palestra muito bela a experiência que ele mesmo passou quando adolescente ainda criança 12 anos de idade morando na cidade de Niterói no Rio de Janeiro ele escuta todos os seus amigos comentarem porque o grande circo norte-americano iria fazer a sua última apresentação ele então chega cedo em casa a apresentação seria às duas e meia mas meio dia ele já está pronto seus amigos ainda brincavam lá na calçada seu pai havia saído e ele estava aguardando seu pai para trazer o dinheiro para poder pagar a entrada e aí dá uma hora e o pai dele não chega os amigos dizem Raul a gente se vê lá no circo ele é a gente se encontra lá mas já com a lágrima nos olhos preocupado com a hora duas horas o pai não chega duas e meia inicia a apresentação do circo ele já começa a escutar as vozes o cantorio de longe já tira sua roupa às duas e quarenta e cinco o seu pai que nunca atrasava naquele dia especialmente atrasou chegou Raul meu filho não dá tempo não não papai daqui que troca de roupa e que chega até lá não dá mais tempo e depois de vinte minutos ele escuta os gritos as sirenes das ambulâncias desdirigindo até lá e o grande circo norte-americano pegando fogo um desastre onde morreram milhares de pessoas os animais desesperados atropelando as pessoas numa verdadeira carnificina porque a lona era uma das primeiras experiências com lona plástica um funcionário embriagado revoltado com o patrão até o fogo e aquela lona caiu sobre as pessoas e sobre os animais queimando-as vivas sendo pisoteadas ainda pelas pelos animais e ele vai ver muitos seus coleguinhas que ele sentava ao lado desencarnado os hospitais não cabiam tiveram que ser transferidos tiveram que construir um novo cemitério porque não cabiam tantos mortos na cidade e depois que ele se torna e ele era membro da cruzada eucarística e depois quando ele se torna espiritista ele vai conversar com Francisco Cândido Xavier e aí vai conhecer a página da mensagem de Humberto de Campos Tragédia no Circo onde aquele espírito narra no recuado ano de 177 depois de Cristo um grande lutador do Império Romano Lúcio Galo se aposenta e retorna a sua cidade que ele se prepara para receber aquele grande cabo de guerra e prepara uma homenagem o sensor vai até a praça e perguntam o que vocês acham que a gente deve fazer ah, balarinas dançarinas ah, mas ele deve estar cansado de ver mulheres seminuas deve ter viajado o mundo inteiro ah, vamos colocar então gladiadores ah, esse ele também está cansado mas aí uma voz rouca na multidão dá uma ideia cristãos as feras e o sensor gosta da ideia e diz não, olha nós temos nossos animais já estão até preguiçosos de tanto se alimentar de cristãos vamos fazer algo diferente vocês quando saírem daqui vão buscar os cristãos onde estiverem tragam-nos nós os colocaremos no meio do circo na arena e vamos trazer aqueles animais velhos os cavalos que já não servem mais para nada vamos colocá-los lá juntos e vamos colocar resina madeira e vamos até a fogo e fazer um grande incêndio e as pessoas saem ali entus e as madas e vão trazer mulheres crianças para a grande celebração em nome de Lúcio Galo colocam cristãos amarrados presos e queimados como tochas vivas no caminho por onde passaria a biga de Lúcio Galo e quando estão lá no circo então até um fogo e os animais caem saem desesperados atropelando as pessoas que morrem queimadas e pisoteadas no século 2 depois de Cristo quando Raul lê essa mensagem compreende que foi exatamente o resgate daquele mesmo grupo agora em Niterói no ano de 1960 e alguma coisa ele vai perguntar mas Chico eu até entendo mas por que tantos séculos depois e aí Chico vai dizer Raul é porque Deus só permite o retorno da lei de causa e efeito quando o espírito já está preparado para que ele não se rebele ainda mais não se revolte para que ele compreenda aquilo então muitos de nós no momento da desencarnação somos preparados o livro dos espíritos diz que nós temos um pressentimento da hora da morte muitos durante o sono físico somos avisados pelos nossos mentores pelos nossos espíritos guias que irá acontecer em determinado momento a nossa desencarnação então muitos de nós somos preparados e nós não sabemos o que acontece do lado de lá nós vemos do ponto de vista material e quando teve o incêndio por exemplo do edifício Andraus e também o incêndio do edifício Joelma em São Paulo o espírito Epifânio Leite através da psicografia de Chico vai trazer um verso uma poesia dizendo que enquanto do lado de cá nós vimos as chamas e a fumaça envolver todo o edifício muitas pessoas se atirando lá de cima do ponto de vista espiritual escadas luminosas eram estendidas e aqueles que passaram por aquela dura expiação retornavam como vitoriosos no mundo espiritual cumpriram a sua expiação no momento e na hora adequada nós vamos dizer que todo mundo que morreu ali tinha compromisso com aquele episódio atrás não não dizemos isso porque morremos normalmente da causa de que praticamos mas podemos estar reunidos com outros grupos não necessariamente todos ali no atentado às torres gêmeas tinham o mesmo compromisso que determinados do passado Nazareno como entender isso melhor vamos entender o que o livro dos espíritos nos diz questão 728 de o livro dos espíritos Allan Kardec pergunta se a destruição faz parte é lei da natureza a destruição e os espíritos superiores respondem preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos olha que coisa curiosa então não existe destruição nós somos imortais nada mais é que transformação para um outro estado e tudo se renova para se regenerar e para se melhorar e Allan Kardec então na questão 737 interroga com que fim fere Deus a humanidade através dos flagelos destruidores desses cataclismos desses terremotos maremotos tsunamis enchentes acidentes grandes proporções para fazê-la progredir mais depressa já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados somente do vosso ponto de vista é que apreciais daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam então vejam que é porque a gente olha do ponto de vista material e não do ponto de vista espiritual estas superversões porém são frequentemente necessárias para que mais pronto mais rápido se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos ou seja através desses cataclismos meus amigos nós vamos ver que a humanidade dá um salto depois das guerras a gente vê a reconstrução do Japão e nós podemos também prevenir também né a 738 diz o seguinte que tais vítimas do presente poderão com certeza encontrar larga compensação em outras novas existências se souberem aproveitar essas situações com serenidade e abnegação os flagelos dão oportunidade ao homem de exercitar a inteligência de demonstrar a paciência e a resignação perante a vontade de Deus provocando o aflorar do sentimento de melhoria de amor ao próximo e de vencer o egoísmo e as más tendências a solidariedade que surge em tais circunstâncias é evidência dessa melhoria moral vocês viram lá com as enchentes da região serrana do Rio de Janeiro como o Brasil se mobilizou quantas pessoas se uniram para ajudar quantos inclusive centros espíritas lá do conselho espírita do estado do Rio de Janeiro fui aliado da federação brasileira arrecadando víveres alimentos tudo para ajudar os necessitados como nós vemos como a nossa vida é frágil como nós não somos nada e aí nos dá mais humildade nos faz refletir sobre a vida realmente mas lá olha como nós somos lá mesmo na distribuição dos alimentos teve gente que desviando furtando alimentos que seriam destinados para os desabrigados basta ter um blackout não é faltar energia e nós saqueamos depedramos as lojas depedramos o comércio tudo as joalherias vejam como nós somos se não fosse a lei se não fosse a polícia a justiça se não ficasse com o nome sujo e ainda com tudo isso a gente ainda faz então a gente não é lá flociceiro então vejam que somos espíritos ainda em evolução extremamente animalizados então Deus permite mas Allan Kardec não fica satisfeito e na questão 738 ele vai perguntar no item A para conseguir melhorar a humanidade não poderia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores não tinha outro jeito não desse povo melhorar e o que os espíritos dizem? pode e os emprega todos os dias pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal o homem porém não se aproveita dessas oportunidades então está aí Jesus há dois mil anos falando que é importante o amor que temos que perdoar que temos que fazer o bem que temos que nos melhorar quando perguntam para ele bom mestre ele diz bom porque me chamas de bom bom só um Deus ele teve a humildade de não se incluir mas ele quis mostrar que aqui na terra não tem bons não bom só um Deus então nós temos que compreender que existe Nazarene então quer dizer que o espírito sofre? não, não sofre no livro A Vida Triunfa a doutora Marlene Severino Nobre junto mais de um pesquisador ela vai fazer uma coletânea uma estatística de diversas psicografias trazidas à terra por Chico Xavier de espíritos comentando como é que foi a sua morte em desastres em acidentes espíritos bons e até espíritos maus e ela vai fazer uma estatística e vai verificar que todos sem exceção dormiram no momento da morte então as crianças disseram papaizinho mamãezinha não fiquem aflitos no momento do nosso do acidente nós sentimos um torpor muito grande um sono irresistível e adormecemos quando despertamos estávamos ao lado da tia fulana do vovô cicrano nem sentiram o que aconteceu então vejam que a morte e se nós compreendemos que a terra é um presídio morte significa o que? liberdade libertação para a verdadeira vida que é a vida espiritual então nós temos que perguntar Nazareno só uns que morrem não todos nós vamos desencarnar não é? apenas alguns desencarnam em grupo e outros desencarnam aos pouquinhos o que é melhor? desencarnar o grupo todo mundo junto ou ir um na frente os outros ficarem chorando depois mais um e assim por diante o que vocês acham melhor? ninguém quer morrer? pessoal morrer morrer não dói as pessoas dormem todos são amparados por espíritos amigos até os espíritos maus foram amparados no primeiro momento por espíritos nobres e depois claro foram de acordo com a lei de sintonia de afinidade aquilo que lhes interessava mas nós temos que nos perguntar eu não sei o que é melhor quer dizer que eu desencarnar primeiro deixar minha mulher aqui para os outros? então as vezes a expiação coletiva o desencarne coletivo por exemplo você poder desencarnar você, sua mulher seus filhos todo mundo junto poder levar até a sogra junto eu tenho uma sogra maravilhosa poder levar aquela mãe generosa ela é minha segunda mãe e a minha esposa então tem uma sogra maravilhosa a minha mãe, não é? então poder levar desencarnar todo mundo junto se encontrar lá no mundo espiritual curtir lá começar a nova vida tudo junto é mais fácil até de se desapegar é claro que alguns vão os outros ficam e nesses casos a dor é superlativa muitas vezes mas nós precisamos compreender que todos nós vamos desencarnar uns vão poder resgatar aquelas suas dívidas de uma maneira as vezes clamorosa mais necessária e vão chegar como vitoriosos no mundo espiritual e outros vão desencarnar de maneira inadequada suicidando-se porque o espírito que se suicida encontra sempre sempre o desapontamento a desilusão está lá no livro dos espíritos claro que nenhuma desencarnação é igual a outra nós sabemos que Maria de Nazaré a mãe de Jesus esse espírito de alta envergadura se encarrega pessoalmente junto de um amplede de trabalhadores de amparar os irmãos suicidas segundo o relato de Ivone do Amaro Pereira no livro Memórias de um Suicida então ninguém está fora das mãos de Deus então essa lei de causa e efeito existe mas existe também como modificar fazendo o bem modificando a nossa expiação então vejam que no livro dos espíritos nós vamos compreender isso muito melhor e desencarnar ou não não é um problema tão grave e às vezes a vida física nós estamos num casulo às vezes que nos oprime como se fosse uma camisa de forças o corpo físico é como se fosse uma prisão ou então vem como uma armadura não é? às vezes a gente não nascer bonito nascer assim que nem eu baixinho gordinho né cearense com essa cabeça gigante sem cabelo às vezes é proteção não é porque eu seja missionário mas às vezes é proteção para que a gente não caia mais então o espiritismo mostra que aquilo que aparentemente é um mal na verdade pode ser um bem vocês já viram uma Tereza de Calcutá era bonita? não era bonita de espírito belíssima mas de corpo proteção irmã Dulce da Bahia Chico Xavier baixinho mulato estrábico cabelo encaracolado ainda perdeu o cabelo teve que usar peruca e Emmanuel disse você não tem o direito de enfeiar a terra use a peruca Francisco o sol de Assis diz que era feio de doer pessoal e um dia eles estão caminhando e um dos frades Maceu estanca e pergunta mas por que a ti Francisco? por que todos desejam ver-te desejam te ouvir? por que todas as pessoas querem te seguir Francisco? por que tu não és belo não és rico não és nobre? por que todos querem te ver Francisco? ele medita e diz porque os olhos de Deus não encontraram criatura mais viu servam mais inútil e me utilizam para confundir a força a riqueza a beleza e a nobreza para que todo homem saiba que a virtude vem de Deus e não da criatura ele não era bonito também então as vezes é proteção espiritual olha aí Nazareno estava reclamando queria fazer uma plástica não precisa tá tudo ótimo não tem nenhum problema fazer plástica não né? Chico falou isso no Pinga Fogo em 971 mas vejam que tudo que aparente o mal é para o nosso bem e vamos ver no livro Ação e Reação de André Luiz o caso de Lucas e Ascânio o instrutor Druso narra a André Luiz naquele livro que nos mostra em detalhes a lei de ação e reação eles já estavam há 500 anos praticando o bem reencarnando e desencarnados na mansão paz uma instituição no mundo espiritual para abrigar e acolher espíritos em sofrimento existe muito sofrimento no mundo espiritual mais ou menos e ele vai ver que eles protocolam pedidos para ir para regiões mais felizes do mundo espiritual porque eles eram espíritos já de grande envergadura mas a colônia não atende e eles vão questionar e aí lhes é permitido através de operações psíquicas lembrar do passado e eles vão se recordar que ainda no exército francês sob a tutela de Joana d'Arc eles foram guerreiros e empurraram do alto de uma edificação dois de seus próprios companheiros para lhe tomar os cargos os postos de comando o que ele provocou provocou a eles grande remorso no mundo espiritual eles nem se lembravam e aí então como eles já tinham evolução puderam escolher a sua reencarnação e aceitaram doar suas vidas em favor da aeronáutica do progresso e desencarnam num acidente aéreo estatelando-se no chão como um dia fizeram com seus companheiros mas agora já côncios livres com a certeza de que estavam resgatando porque onde é que estão escritas as leis de Deus na consciência questão 621 então eles estavam com a consciência de culpa com remorso não tinham conseguido superar aquilo ou não fizeram tanto o bem necessário para não ser ainda preciso o resgate daquela maneira então a lei eles dizem olha eu quero quitar logo quero pagar logo minhas contas de uma vez bota tudo para o cartório manda protestar tudo são espíritos corajosos e aceitam e desencarnam ali cumprindo a sua missão o seu resgate então vejam como é interessante isso pessoal se for para mim o telefone eu não posso atender e vamos olhar sempre com bons olhos porque às vezes a gente está aqui e não sabe mas Divaldo Pereira Franco nos diz que nas sessões de estudo de palestras ocorrem verdadeiras desobsessões ele é médio vidente e percebe os bons espíritos atendendo a todos nós encarnados e muitos irmãos fora do corpo que são trazidos aqui na hora da palestra nós estamos aqui doando fluidos e é importante estarmos com o pensamento elevado então não julgar não condenar um dia eu estava dando uma palestra e o telefone começou a tocar trinta 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 e todo mundo já agoniado e quem era o telefone do palestrante a gente nessa vida corrida que a gente está a gente esquece não é pessoal é natural ou então às vezes está com uma pessoa doente em casa enfim é médico acontece então quando a pessoa chegar atrasada também no grupo de estudo da gente qual o dia do estudo aqui segunda-feira nós temos um estudo sistematizado aqui e aí a pessoa chega atrasada no grupo a gente não vai olhar com cara feia para ela não disparando dardos mentais não vamos fazer isso mais não a gente vai olhar para ela e vai dizer meu amigo que bom que você conseguiu chegar a gente não sabe os dramas que a pessoa enfrentou e aí o monitor em particular como aconselha Jesus chama teu irmão em particular e conversa com ele então depois da aula o monitor chega fulano você está chegando sempre atrasado é importante você chegar cedo para sair e ir se harmonizando porque o estudo também é tratamento espiritual nosso e dos nossos irmãos desencarnados você está com algum problema há algo que a gente possa fazer por você então veja que é o mesmo fato mas visto com os olhos do amor então nós estamos aqui discutindo tragédias coletivas já estamos indo para o nosso encerramento e para nós sabermos vocês estão falando tanto de transição planetária devem estar preocupados não é quando é que vai acontecer a transição planetária você sabe pessoal preocupado com 21 de dezembro de 2012 pessoal não existem datas o próprio codificador vai nos dizer no livro dos médios muito cuidado com espíritos que asseveram datas porque quase sempre quase sempre é um indício de uma mistificação então Jesus há dois mil anos falou o filho do homem não sabe nem os anjos do senhor mas somente o pai é que o sabe quando será essa hora mas os espíritos vão dizer Allan Kardec que desde o século 19 já iniciou essa transição planetária lá no livro a gênese o título do capítulo 18 é os tempos são chegados e eles falam já não dizemos os tempos irão chegar não os tempos já chegaram desde o século 19 já acontece essa transformação e no livro Obras Póstumas nós temos uma mensagem do senhor M e senhor T em estado sonambúlico em que eles dizem que não procuremos os sinais dos tempos nos céus e estes que vos falam isso vos tentam enganar procurai antes ao vosso redor será na transformação da humanidade que percebereis esta transição então nessas crianças que nascem tão diferentes tão evoluídas e há é verdade dizem que há um palpite de Emmanuel é uma opinião pessoal de Emmanuel não passou pelo controle da universalidade do ensino dos espíritos mas ele vai dizer no livro o plantão de respostas da editora Céu quando perguntam quando a terra se tornará uma de regeneração ele diz que por volta do ano de 2057 200 anos após a chegada do espiritismo mais ou menos nós temos livre-arbítrio a terra já estará vivendo muitos ou seja os espíritos maus emigrarão todos daqui do planeta e somente poderão reencarnar os espíritos mais ou menos bons bom Chico diz que desde a segunda guerra mundial já tem espíritos que não tem mais autorização de reencarnar no planeta André Luiz fala que é necessário limpar os umbrais da terra e por isso estamos vendo muitos espíritos maus reencarnando ainda a terra tem recebido espíritos de muita parte o fenômeno da transmigração das almas daí porque a população cresce também porque ela recebe espíritos de outros planos de outros mundos de outras esferas mas se for verdade essa história de 2057 pessoal faltam 46 anos eu só estou vendo gente jovem aqui nós estaremos todos encarnados ou recém desencarnados e quando é que acontece o juízo individual além do juízo geral é após a nossa morte após a nossa morte o homem repassa como se fosse num filme toda a sua vida dizem as experiências de quase morte e ali a gente pela nossa própria consciência julga os nossos atos os nossos erros e os nossos acertos então nós podemos desencarnar hoje de volta para casa podemos não podemos Emmanuel diz que nós devemos cuidar do corpo como se fôssemos viver 200 anos e cuidar da alma como se fôssemos desencarnar amanhã mesmo os senhores estão preparados por que que isso acontece com o vizinho pode acontecer eu voltando para Brasília hoje à noite não pode acontecer aliás temos que andar devagar usar o cinto de segurança você vê pessoal espírita tem que andar devagar respeitar as leis Nazareno você falou de tudo isso agora eu estou preocupado pessoal para a gente então agora ficar bem feliz qual foi o único critério que Jesus nos pediu para saber quem vai passar a sua direita as ovelhas né aqueles que continuarão reencarnando aqui estará no mundo muito melhor daqueles que passaram a sua esquerda os cabritos qual foi a única coisa que Jesus nos pediu e todos nós podemos fazer quem foi quem que sabe rápido amar ao próximo não foi isso que ele pediu rápido não vai salvar nenhum alma não qual a coisa mais importante do espiritismo uma alma se salvou muitos são chamados mas poucos são escolhidos né aliás os poucos os que aceitam o chamado pessoal é a caridade foi o que Jesus pediu como é que está lá ele falou muito claro ele disse eu tive fome e tu me deste comer eu tive sede e tu me deste beber eu estava nu e tu me vestiste eu estive preso ou enfermo e tu foste me visitar eu estava peregrino e tu me hospedaste Jesus faz caridade o único critério não precisa ser espírita não precisa ser católico evangélico protestante budista não precisa ser bom pode até ser ateu mas tem que combater o egoísmo que é o principal chaga da humanidade foi só isso que ele pediu então todo mundo já pode sair feliz daqui hoje não já pode? ele pediu vocês virarem anjos? não ele falou no futuro sede perfeitos mas nós sabemos que tem a reencarnação aliás ele diz que muitos virão no final dos tempos e baterão até a sua porta palestra com sonoplastia para esplantar o sono mas já está acabando pessoal senhor deixa nos entrar porque nós profetizamos em teu nome nós éramos médiums nós éramos médium de psicografias psicofonias deixa nos entrar senhor deixa nos entrar porque nós expulsávamos demônios em teu nome éramos doutrinadores esclarecedores na reunião mediúnica de desobsessão senhor deixa nos entrar porque nós curávamos enfermos em teu nome médium de efeitos físicos o que é que ele diz? afastai-vos de mim não vos conheço todos vós que praticais a iniquidade iniquidade é injustiça e a justiça é a falta da caridade então ele só pediu caridade é claro que os espíritos vão complementar dizer que existe a caridade moral da questão 886 três coisas três letrinhas o BIP B de benevolência para com todos tratar todos bem assim como nosso Pai faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos para que sejam chamados filhos do altíssimo todos vós e de indulgência para com as imperfeições alheias dar um desconto para o defeito dos outros porque nós também precisamos de descontos e o P que é o perdão das ofensas essa é a caridade moral não é? existe claro a caridade da paciência e tudo e assim por diante então nós todos aqui já sabemos como encontrar a caridade e como então passar à direita de Jesus porque toda vez que fizestes a um desses mais pequeninos foi a mim mesmo que vós o fizestes então não tem mais aqueles que podem matar o corpo mas que não podem matá-lo tem antes aqueles que podem precipitar o corpo e o espírito na gena não se vendem dois passarinhos por um asse por isso eu digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus não tem mais pois porque valeis mais do que muitos pássaros e até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados no meu caso está até mais fácil de contar então ele pede para a gente não ter medo para a gente confiar e quando ele está com os discípulos na barca ele dorme e as ondas se avolumam os ventos sopram a tempestade coloca em risco a embarcação e os apóstolos temerosos vão acordar Jesus e dizem mestre salva-nos porque vamos perecer ele desperta e diz porque temeis não estou eu convosco homens de pouca fé e repreende a tempestade o vento e as ondas cessam sob o seu comando porque temeis não estou eu convosco então nada de ter medo nada de preocupar-nos com a transição planetária e quando estivermos então nesses momentos de dificuldade de lutas de dores de expiações às vezes coletivas lembremos-nos da poesia José Soares Cardoso do livro Momentos de Luz de Irã Rocha onde está Deus pergunta o cientista ninguém o viu jamais quem ele é responde às pressas o materialista Deus é somente uma invenção da fé mas o pensador dirá sensatamente não vejo Deus mas sinto que ele existe a natureza mostra claramente em que o poder do criador consiste mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza eu vejo Deus no riso da criança no céu no mar na luz da natureza contemplo Deus brilhando nas estrelas no olhar das mães fitando os filhos seus nas noites de luar claras e belas que em tudo pulsa o coração de Deus eu vejo Deus nas flores e nos prados nos astros a rolar pelo infinito escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito percebo Deus na frase que perdoa contemplo Deus na mão que acaricia escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria eu vejo Deus no médico salvando precinto Deus na dor que nos irmana descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana eu vejo Deus enfim eu vejo Deus no gesto da bondade escuto Deus nos cânticos do crente percebo Deus no sol na liberdade e vejo Deus na planta e na semente eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus descubro Deus nas expressões da arte no amor dos homens também sinto Deus mas onde eu percebo Deus com mais clareza na sua mais sublime vibração não é no altar da natureza é dentro do meu próprio coração que o senhor da vida nos abençoe muita paz Deus não é no they não é que Deus amor